Essa aqui é uma questão mais recente. 2023-1, que eu tô gravando essa aula aqui em setembro de 2023. Essa prova foi em outubro de 2022, né? Que ela dá pra ingresso, em janeiro, ingresso no início de 2023. E a Faceres, outra coisa boa da Faceres é que a prova dela é mais cedo, então você consegue pegar a prova recente pra treinar. Frequentemente, podemos fazer... Então, vai pegar uma ideia mais de teoria de estatística. Não vai ter que fazer continha essa aqui, tem que ter os conceitos. Que eu expliquei alguns na questão 1 da parte de medida de ponto central, medida de expressão. E agora vamos falar entre variáveis quantitativas e qualitativas. Frequentemente, podemos fazer o uso da estatística para entender e inferir conclusões sobre uma determinada situação. Uma importante ferramenta estatística em pesquisas médicas é a utilização de questionários que utilizam variáveis para o entendimento de determinadas características de uma amostra populacional, né? Você prende aquele questionário, vai fazer o exame médico, por exemplo. Considere as seguintes afirmações. 1. As variáveis estatísticas... Lembrando, eu quero são corretas somente as. Então, eu vou marcar quem é incorreto, quem é incorreto. As variáveis estatísticas podem ser divididas em dois grandes grupos. As variáveis quantitativas e as qualitativas. Basicamente, eu vou ser bem informal aqui, mas nos próprios itens ele vai explicar até mais formalidade. Variáveis quantitativas... As variáveis quantitativas indicam valores que podem ser representados numericamente. Tem uma medida numérica. Por exemplo, é melhor ver com o exemplo. Altura de alguém. Peso. Altura, peso. Talvez seja só coisa de saúde, índice de massa corporal. Mas tudo que é... Eu vou colocar assim. Altura, peso. Tudo que for medida com o número. Idade. E assim vai. Já as variáveis qualitativas, elas não representam números necessariamente. Qualitativas. Indicam... Qual que é a palavra que ele fala? Indicam valores que podem ser definidos por palavras. Por exemplo, sem uso de números. Exemplo. Sexo. O nome... Tá, é um dado. Quer ver quantas pessoas com nome tal tem coisa. Deixa eu ver o exemplo que dão aqui. Ele coloca aqui classe social. Então, sexo, nome, classe social. Nome... Não gostei desse nome, mas tudo bem. É o nome. Você quer saber quantas pessoas existem com nome tal. Primeiro nome tal. É uma estatística, por que não? E não é por número. Você pode... Perguntar... Gostou de determinado evento? Se gostou de... Se gostou ou não... De determinado... Determinado... Serviço. Você responde com sim ou não. São variáveis... Qualitativas. Beleza. Então, aqui. As variáveis estatísticas podem ser divididas em dois grandes grupos. Isso é correto. As variáveis quantitativas são aquelas em que os valores devem ser expressos por meio de números. Correto. É, eles usam devem, né? Eu coloquei podem. Eu vou colocar o devem, vai. Acho que é mais... As variáveis qualitativas são definidas por categorias que se distinguem por alguma característica não numérica. Sim, as qualitativas, sim. Sim ou não. Nome, como eu falei. São exemplos de variáveis quantitativas. Peso, altura e classe social. Peso e altura, sim. Valor numérico. Classe social, não. Ela é qualitativa. Então, essa aqui está errada. São exemplos de variáveis qualitativas. Grau de instrução. Primeiro, segundo grau. Gênero. Cor dos olhos. Verde, azul. É, são por palavras. Sim, são todas qualitativas. Então, as corretas são 1, 2, 3 e 5. B de bola. B de bola.